E aí, galera, qual a opinião de vocês sobre isso? Já era vários, mil reais. Galera do Detran. Mil, dois mil. Três mil, quatro mil, cinco mil. Só que eu contei cinco mil reais, hein? Tô tirando os quinhentos, não tô contando com os quinhentos, não, porque eu sou ruim de conta. Seis mil, sete mil, oito mil, nove mil. Dez, onze, doze, treze mil reais de escapamento aí, ó. Já é, ó. Acho que nem o Dory consegue reconquistar esses escapamentos aí, ó. Restaurar eles. Já é, Elvis. O meu mesmo tá aí. O meu mesmo tá aí, não.